Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados, por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Eu gosto desse segundo bloco, que a gente vai direto ao texto. Mas antes, quero oferecer para você um curso novo. Trata-se do Vida Espiritual. Esse é o nome do curso. Você faz o mesmo através do WhatsApp. Olha que simples. É só mandar uma mensagem para esse número que aparece aqui, ou aproximar com o app, o aplicativo correspondente aqui no nosso Carry Code. E você vai também entrar em contato. Faça esse curso, vai valer a pena. Vida Espiritual, bem simples, prático. Ali a mão a qualquer momento. Muito bem, vamos lá. Vimos aqui a respeito, ontem, a respeito do azeite no candelabro, azeite puro, de oliva, batido. É um candelabro que deveria ficar aceso o dia inteiro, todo o tempo, o tempo inteiro. Simbolizando o Espírito Santo, o brilho da palavra. Os pães do outro lado, doze pães, a presença de Deus em cada uma das tribos, ou para cada uma das tribos. E o pão da vida que alimenta estas tribos. Vimos também aqui a blasfêmia, o problema da blasfêmia. Lógico que Deus não vai agir como agiu naquele tempo, em que a vida deste cavalheiro aqui, filho de um egípcio com uma israelita, foi tirada porque ele blasfemou contra Deus. Ele não disse um palavrão contra Deus. Ele tirou a Deus do seu lugar, diante do povo. E essa era a discussão, e não se podia tomar essa atitude. Deus estava mostrando a um povo que estava chegando agora, como deveriam seguir por ali. Agora o 25. O 25 é extraordinário. Vai falar sobre dois momentos muito especiais do povo de Israel. Eu reputo que são três momentos especiais. Você trabalha seis dias e para um. Não trabalha. Nenhuma obra é feita, conforme eu li o capítulo 23. Nenhuma obra é feita. Você para tudo. E dedica-se a Deus e a família um dia. É, sem trabalho. Sem mexer na lavoura, no caso deles lá, e de alguns também que nos veem e ouvem agora, mas sem se preocupar com os boletos que a empresa tem que pagar. É um dia para parar. É um dia para organizar a vida. E se eu não paro, eu vou ter consequências. Tem gente que gasta vela dos dois lados. Eu já mencionei essa expressão aqui, que é conhecida. Mas além do sábado, existe um ano sabático. A cada seis anos, o sétimo é um ano de descanso. Olha que coisa interessante. A cada sete, a cada seis, o sétimo é um ano de descanso. E o que Deus queria com isso tudo? Ele queria que a terra descansasse. Ele queria que as pessoas entendessem que Ele é quem dá a vida. E neste ano especificamente, diz aqui, fala aos filhos de Israel, verso 2, e diz eles, quando entrares na terra, isso não era para o período do deserto. Eles vão demorar uns 40 anos sem fazer isso. Quando eles entrassem em Canaã, foi a época mais ou menos que eles entraram, depois de uns 40 anos, mais ou menos. Depois, nesta época, vocês vão guardar o sábado do Senhor. Seis anos. Este sábado, então, era um ano sabático. Seis anos, verso 3, semearás o teu campo, seis anos podarás a vinha e colherás os seus frutos. Verso 4, porém, o sétimo ano, o sétimo ano, haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não é que não ia trabalhar esse período todo, mas a terra ia descansar. Não semearás o teu campo, não podarás a vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás. E as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene, mas o fruto da terra, que está em descanso, é o alimento de vocês. Não se preocupem, eu vou cuidar de vocês. A tia, o teu servo, serva, jornaleiro, estrangeiro, que peregrino, teu gado, os animais, deixa lá. Todo mundo vai ter o alimento da terra que vai brotar. Olha que coisa impressionante. A gente conseguiu descobrir que, se você irrigar a terra, você vai conseguir ter mais produção. E há propriedades que não param um segundo. Vem a soja, depois da soja vem outra coisa. Eu não sou especialista, não sei. Mas a gente vê que está sempre ocupada. Vem a cana, vem o milho, vem a soja, vem o feijão e aquilo não para. Cada um no seu tempo, espera a chuva, planta, a ara, a terra, gradeia, etc. Gradeia e ara, não. A ara e gradeia, semente, depois vai cuidar, etc. E a terra não para. Para tirar o homem do campo, ou para eliminar a figura humana do campo, eles estão fazendo isso através de satélites, com tratores especializados que colhem, que embalam, que fazem de tudo. Impressionante isso, não é? E a terra não para. A terra não para. Houve uma época, eu li uma reportagem, que o Japão estava importando minhocas. Porque de tanto usar a terra, as minhocas são utilíssimas, não é? De tanto usar a terra, elas tinham desaparecido. Eles plantam nas montanhas e vão fazendo aquelas escadas. Eu estive no Japão com minha esposa, fazendo um evangelismo, para pessoas de fala portuguesa, eu não falo o candia, as outras variações lá. Mas, na casa onde nós ficamos, havia do lado, assim, dois, três terrenos baldios. Nada, não tem terreno baldio, estavam plantados. Tinha arroz plantado ali. Impressionante, usam demais. Aqui Deus diz assim, para um ano. Para um ano e o que a terra der, vai ser suficiente para vocês se alimentarem. E você, eu, gado, todo mundo, estrangeiro, desafio, desafio, desafio muito grande. E agora vem a partir do verso 8, aqui, que começa na expiação, o ano do jubilê. O que era o quê? A cada sete blocos de sete anos, haveria um ano que seria o quinquagésimo. Sete semanas de anos, diz aqui, contará sete semanas de anos, sete vezes sete anos. De maneira que os dias das sete semanas dos anos serão 49. Então, no mês, no próximo início de mês, no dia da expiação, começa, então, o quinquagésimo ano. Nesse ano, para tudo, de novo. Para tudo. Então, você já parou o sétimo ano, certo? São blocos de sete anos, você foi parando sete anos, seis, trabalhou sete anos, assim vai. O sexto, né? O sexto período, sétimo período, tem os seis anos, parou o sétimo ano. Aí tem mais um ano parado. Mais um ano parado. A economia vai quebrar. Não quebrou, não quebra. Porque é o Senhor quem disse isso. Aqui diz assim, santificareis, verso... Começa, então, na expiação, né? Santificareis o ano quinquagésimo e proclamareis liberdade da terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Tornareis cada um a sua própria possessão a cada um e cada um a sua família. Será por jubileu, verso 11, não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nele, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu. Ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. O que que acontecia no ano jubileu? Você vendeu uma propriedade. No ano do jubileu, ela voltava a ser sua. E tem mais alguns aspectos aqui. Você precisou, porque tinha dívidas tremendas, a vender-se como escravo. No ano do jubileu, você era libertado. Sua família era libertada. Como escravo. As dívidas que você tinha também eram anuladas. E aqui vai falar disso tudo. É isso. Só vai mencionar que vender uma casa dentro da cidade ou fora da cidade. Dentro da cidade, ela é perpétua, é morada fora da cidade. No jubileu, volta para o seu antigo dono. Assim vai manter as famílias com essa renovação. Que você pode dizer assim, é impossível hoje, né? Pode ser, pode até ser mesmo. Mas isso dava, primeiro, não tinha especulação. Sabe por quê? Quando você venderia uma casa, quando você iria vender uma casa, vamos dizer que passou a expiação. Dos 50 anos, você está vivendo ali uns 10 anos, faltam 40. É proporcional aos 40 anos que valeria a casa. Se você compra no dia seguinte da expiação, proporcional aos 49 anos. Você entende? Ou que seja 9, 40, né? Se você comprar a casa 5 anos antes do jubileu, ela vai ter um preço menor. Vai ter menos valor. Você vai usar menos. Mas terminando esse período, volta para o dono. Olha que coisa extraordinária. Volta para o dono. Aí, a especulação imobiliária, eu escrevi aqui para não esquecer, a especulação imobiliária, não existe. De repente, isso aqui está um preço, vai para cima, porque construiu alguma coisa por ali. Tudo acaba no jubileu. E você vai ter que vender, ou vender-se também como escravo. Proporcional ao jubileu, porque lá no jubileu acabou. Então, é sempre uma curva para baixo. Ela começa alto e cai, né? Tem um gráfico aí. Não vou mostrar aqui, mas começa alto e cai, começa alto e cai. Vem mais um dia da expiação, começa alto e cai lá embaixo. Que você viva dois anos do jubileu é possível, né? Era possível viver dois anos, três, talvez, em alguns casos, assim, extremos. Mas tudo era proporcional e voltava. As famílias não se empobreciam para sempre. Você imaginou uma pessoa que teve que vender tudo, ficou pobre, virou escravo, seus filhos serão escravos para sempre? Não. É uma circunstância. E dá alguns exemplos aqui, né? Olha o verso 17, diz aqui. Eu tinha reservado aqui o verso 17 para ler. Vou ler aqui. Não oprimas o vosso próximo. Cada um, porém, tema o Senhor, porque eu sou o Senhor. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos, e cumpri-os assim, habitarei seguros na terra. Que outro reino maluco? Tirei até o óculos, primeira vez. Mas que outro reino maluco iria entrar nessa situação? Ah, 50 anos volta tudo. Hoje, quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. Há pessoas que são donas. Minha neta nasceu em uma cidade aí do sul do país, não vou dizer qual é. Mas havia uma pessoa que eles diziam, fulano é dono de mais da metade da cidade. Foi comprando, 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 comprando. Quem quiser comprar naquela rua, tem que comprar dele. Há pessoas assim. Que vão comprando, comprando, comprando. Aí eles dizem, bom, quem quiser alguma coisa, agora é comigo, eu vou levantar o preço disso, que não valia nada. Especulação imobiliária. Não existia. Aqui diz assim, não oprimas o seu próximo. Não oprimas. Leis em favor dos pobres. Verso 35. Teu irmão empobrecer. Ah, não receberá juros dele. Se você emprestar para ele. Nada de lucro. Olha que coisa. É, mas a inflação que é calculada, isso não importa. Não oprimas. Seja justo. Seja justa. São duas leis que me deixam fascinados. O jubileu e o sétimo ano das colheitas. Deus pensou em tudo. Esse povo aqui vai ser diferente, eles vão ter resultados incríveis. Com essa situação, não haverá pobres. Não haverá pobres. Vamos orar, agradecendo a Deus. Pai querido, te agradecemos, porque o Senhor pensou e pensa em tudo. E nós podemos ter um vislumbre do reino, com condições iguais que o Senhor dará para todas as pessoas. Somos diferentes uns dos outros, mas o Senhor nos trata de maneira igual. Temos o mesmo valor diante do Senhor. Te agradecemos por isso. Sonhamos com a nova terra, onde haverá justiça. E oramos para que esse dia chegue logo. Abençoa cada família, Pai, em nome de Jesus. Amém.